Lasta só, anda, chá, destila pra gama Gama, velas, não afresa, perca, vai pra eu encontrar Então faça a tua bússola De tantos caminhos que eu vi à minha frente Eu disse, faça a tua bússola Eu vou me perder, depois vou me encontrar Então faça a tua bússola Vou quando sinto, só sigo o instinto Então faça a tua bússola Então faça a tua bússola Então faça a tua bússola De tantos caminhos que eu vi à minha frente Eu disse, faça a tua bússola Eu vou me perder, depois vou me encontrar Então faça a tua bússola Vou quando sinto, só sigo o instinto Então faça a tua bússola 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 De tantos caminhos que eu vi à minha frente Eu disse, faça a tua bússola Eu vou me perder, depois vou me encontrar Então faça a tua bússola Vou quando sinto, só sigo o instinto Então faça a tua bússola Então faça a tua bússola Ok, rodas Random start Rodas, ready? Watch the gate Tchau 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 Tchau